O ministro das Relações Exteriores, Teto António, enalteceu o empenho do presidente do Tchad, Idris Debi, para a estabilidade político-militar dos países africanos. No final da segunda minicimeira da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, realizada esta terça-feira em Luanda, o diplomata angolano lamentou a morte de Idris Debi, ocorrido na manhã do mesmo dia. Segundo o Teto António, os chefes de Estado presentes na minicimeira mostraram-se consternados pelo desaparecimento físico do estadista que foi considerado um parceiro de Angola para a pacificação da República Centro-Africana. Portanto, esta notícia com certeza abala-nos a todos, mas não deve desencorajar a luta que o continente tem estado a levar a cabo contra o terrorismo. As notícias que nós temos, eu penso que vamos todos aguardar pelos melhores momentos, para todos recolhermos todos os dados quanto ao que aconteceu, mas a verdade é que a notícia foi confirmada ainda durante esta reunião e, claro, a reunião de Luanda ficou muito... Ficamos todos abalados com o desaparecimento físico de um líder, de um líder que tem se distinguido como um verdadeiro pan-africanista, um verdadeiro combatente e que nunca duvidou em nenhum minuto. Nós sabemos, lembramos-nos da ida dele ao Lago Xado para combater Boko Haram e, da mesma forma, que ele tem sempre feito o mesmo exercício, cada vez o continente e o país dele é ameaçado por forças negativas. Portanto, é uma má notícia, na verdade, para o continente africano e para o mundo. O diplomata angolano mostrou-se preocupado com a instabilidade da República do Tchad pelo facto de ser a barreira do terrorismo africano. Ter o Tchad seguro é ter todos nós seguros, portanto devemos preocupar-nos pela estabilidade deste país. Quanto à criação da entidade de transição para governar o Tchad nos próximos meses, Teto António disse que os chefes de Estado presentes não se pronunciaram sobre o assunto, mas adiantou que há mecanismos apropriados para se atingir ao poder e que haverá um seguimento da situação antes de se tomar qualquer decisão. Não, penso que não se pode ainda falar em questões de reconhecimento, porque a notícia chegou hoje, portanto a conferência com certeza só podia tomar conhecimento, tomou conhecimento dessa notícia em plena reunião, ainda não se pronunciou sobre qualquer desenvolvimento no país. Há, portanto, mecanismos apropriados onde essa questão com certeza da forma como evoluir são utilizados para o efeito. A República do Tchad, que Idris Debi liderou durante 30 anos, foi também considerada um parceiro importante para a estabilidade do continente africano e está engajada na luta contra o terrorismo. Por esta razão, o ministro angolano das Relações Exteriores entende que a morte do presidente deste país não deve desencorajar a luta do continente africano contra este mal.